A venha do colégio mental, a presença de todos os vereadores, vamos dar início à lei da justiça, com a nirama coaginada da terceira sessão, desactivas da 18ª, da turma do Seuporto, de Carvalho, de Rio. Aos 29 do dia do mês de julho de 2019, vamos iniciar com a oração do país. Pai, Senhor, o céu e o céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós, que é a vida da noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe sair a tentação, mas liberar com o mal. Amém. Coloco a discussão, votação, data da sessão ordinária do dia 22 de setembro de novembro. Aquilo que estiver da Câmara permaneça comentado. Está aprovada. Peço a secretária que eu faça a leitura da correspondência, comunicações, recrimento nº 74 e nº 75 do Projeto de Lei nº 15. Recrimento nº 74. Recrimento nº 74. Recrimento no artigo 139, inciso 7, do regime 7, após a liberação tribunária, que seja encaminhado ao poder executivo, para que ele seja vista, junto ao secretário de saúde, a possibilidade de disponibilizar um intermédio para acompanhar os pacientes demorciados, para dar mais segurança ao direito. A norma de menos 25 de julho de 2019, sede de governo de setembro. Recrimento nº 75. Recrimento nº 75. Recrimento nº 75, inciso 7, do regime 7, após a liberação do plenário, que seja encaminhado ao poder executivo, que seja feito novamente o serviço de manutenção da rua Isabel do Sousa Moraes, no início do nº 557 até 607, tendo em vista que o serviço realizado não ficou de boa qualidade. Camorra, nº 25 de julho de 2019, sede de governo de setembro. Recrimento nº 75 de julho de 2019, sede de governo de setembro. Recrimento nº 75, inciso 7, do regime 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 Emenda notificativa nº 1 do Projeto de Lei nº 1 de 20 de maio de 2019, anexo 1 da Lei Municipal nº 2.106, 2015, que aprovou o plano municipal de educação. O artigo 1 do Projeto de Lei nº 1 de 2019, anexo 1 da Lei nº 1 de 20 de maio de 2019, anexo 1 da Lei Municipal nº 2.106, 23 de junho de 2015, especialmente as metas 4-14-9-15-16-18-19-20, em virtude de inconsistência e não consonância com a situação e responsabilidade do município, assim como a orientação da CNET. O artigo 1º do projeto fala das alterações de métricas no artigo 1, especialmente as métricas 4, 9, 15, 16 e 20, mas conferindo o anexo com as alterações, bem como a nota técnica, esclarecendo a nova redação de cada item operado. Pude observar que na redação do artigo 1, não constou que a alteração da métrica 4 se deu no item 4 a 14 e ainda sofreram alterações às métricas 18 e 19 e não constar no artigo 1º. Carnaval de Minas, 24 de julho de 2019, gerador Marcelo Pedro Deire, relator, gerador do livro do livro, estivo, presidente, Antônio Gabriel Francisco, abençoado à secretária. Projeto de Minas, 15 de 23 de julho de 2019, autoriza a concessão de subvenção social para a identidade desportiva que menciona. A palavra será dadada nos vereadores que eles possuem um produto para falar sobre o projeto em proposições de pauta. Pensam, interestingly que a vontade dos governadores que nunca têm esse construction. A palavra será dadada nos vereadores que eles possuem milidades para falar sobre o projeto em proposições de pauta. Amém. Peço ao secretário que proceda a questões dos vereadores que querem se manifestar sobre a matéria exposta. A palavra será dada aos vereadores que possibam falar sobre o projeto de construção de imposta. Boa noite, Sr. Presidente, meus demais colegas vereadores, todos os acompanhos pelas redes sociais. Só falar sobre esses dois requerimentos. Um deles era na rua Isabel de Souza Moraes, onde a Prefeitura executou um serviço lá no número 557, o número 607, pedindo que possa refazê-lo novamente, porque ficou difícil trafegar no final daquela via. Não era onde o Cezã fez a obra, não. Essa obra quem executou lá foi a Prefeitura, que possa ser refeito esse serviço. E eu sinto requerimentos, Sr. Presidente, respeito dos pacientes que fazem emoldiadas em Itaú. Esse requerimento é pedindo que o Prefeito possa ver a possibilidade de estar colocando uma enfermeira, ou enfim, uma tecla de enfermagem, para dar mais segurança para esses pacientes, uma vez que talvez, após o tratamento, eles possam não se sentir bem, e ter um resguardo, uma segurança maior para esses pacientes. Onde talvez o motorista, no decorrer do caminho, pode ter alguma dificuldade, e isso pode ser um suporte até mesmo para o motorista. Eu peço que o governo também possa reforçar esse requerimento, por favor. É isso aí, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, meus colegas, pessoal que nos acompanha pelos meios de comunicação da Câmara. Sr. Presidente, eu gostaria de falar do projeto da Incauta para votação hoje, o projeto de lei 1º 11, que altera os adentos do plano municipal de educação. Esse plano municipal foi aprovado na salida da primeira gestão do atual prefeito, e ele sofreu algumas alterações e chegou para essa casa apreciar algumas alterações que foram aprovadas em Assembleia, na terceira conferência municipal de educação de Carmembros de Minas. Então, essas alterações foram aprovadas, foram retificadas na conferência, e chegou para nós aqui na Câmara para a gente apreciar, propor também retificações, e caso o projeto venha a ser aprovado, incluir essas alterações no plano municipal de educação do município. Então, essa fala minha é só mais para esclarecer algum questionamento, caso a gente venha a ter questionamento ou uma dúvida de algum colega, e a gente vai guardar agora a mandação dele para que a gente se altera, que você tenha essas retificações e a ratificação do plano, caso o projeto venha a ser aprovado. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Eandro Marcelo. Presidente e demais colegas vereadores, também falando um pouquinho em respeito desse projeto, que eu já deixei as minhas considerações durante a reunião da comissão, alguns dias atrás, inclusive com a presença da secretária municipal de educação. E eu, durante a reunião da comissão, eu pude fazer algumas perguntas para a secretária, e não me convenceu as justificativas que foram apresentadas. Então, houve um descumprimento de metas, algumas metas, se não me falha a memória, elas já venceram há três anos, quase três anos atrás. Então, o meu questionamento é esse. E esse período que ficou descoberto, pouco e fico. Então, para a gente, no Poder Legislativo, fica complicado você fazer uma lei para regulamentar uma coisa que foi descumprida há três anos atrás. E uma das justificativas que a secretária apresentou, que a demora do envio desse projeto aqui a esta casa foi devido ao acúmulo de serviços na secretaria e fora de funcionário. O que, para mim, não é justificativo. Só isso, eu tenho. Mas, a governador... Peço ao redator que faça a leitura do vencedor do projeto de lei nº 11. Aparecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Cultura, Respostes e Direitos Humanos. Projeto de lei nº 11, de 20 de maio de 2019. Objeto. Altera o anexo 1 da Lei Municipal de 2106, que aprovou o Plano Municipal de Educação. Autor, Poder Executivo, relator, vereador Marcelo Freitas Reis e relator, vereador de Silva Silva. Aparecer. O projeto de autoria do Poder Executivo tem como objetivo alterar o anexo 1 e estratégias do Plano Desenal de Educação, postante da Lei Municipal de 2106, de 23 de julho de 2015. Fundamentação, tramitação e coro. Inicialmente, verificamos que o projeto analisado é de competência municipal e face do que dispõe o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, culminado com o artigo 170 da Constituição Mineira e o artigo 35, inciso 4 da Lei Organização Municipal. A discussão e votação do presente projeto federal ocorrer por único, conforme o artigo 119 do Regimento Interno, o quão exigido para aprovação dessa matéria é de maioria simples, considerar-se-á aprovado o presente projeto se receber os votos da maioria dos vereadores presentes na reunião, conforme o artigo 130 do Regimento Interno. Relatório. O presente projeto visa alterar partes do Plano Municipal de Educação. A proposição objetiva, dilatar o prazo de dois para cinco anos de definição dos indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimentos a alunos ou deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. É também o objetivo da proposição aumentar o prazo para elevar a caixa de alfabetização da população com mais de 15 anos, conforme a meta 9, bem como aumentar de dois para três anos o prazo para a existência de planos de carreira e para a efetivação da gestão democrática da educação. O relator da Comissão de Legendação não concorda com o descumprimento das metas e com a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação no dia 1º de julho de 2019, relativa ao atraso do envio do projeto. O atraso do envio se deu devido ao acúmulo de serviço em sua pasta da Secretaria de Educação, uma vez que, com a dispensa de pessoal, a partir de julho do ano passado, houve sobrecarga de funções e ela teve que priorizar o que iria vencer, com prazos estipulados determinados, o que não era o caso dessa lei, uma vez que o principal já tinha, já havia sido realizado, que era a conferência do relatório anual de monitoramento enviado à Secretaria de Educação. do mérito. O mérito do projeto deverá ser analisado pelos novos colegas vereadores, porém, verificamos que os dispositivos previstos no mesmo são compatíveis com a legislação de BICUR e que estão em harmonia com a legislação federal, especificamente com o Plano Nacional da Educação. Destacamos também que o projeto, além de se apresentar de forma adequada através do projeto de lei ordinária, não contém vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade que possam prejudicar a sua orientação. Conclusão. Pelo exposto, votamos a favor do projeto de lei nº 11, barra 2019, que altera o anexo 1 da lei municipal 2.106, que aprovou o Plano Municipal de Educação, estando mesmo em condições de ser apreciado e votado em sua forma original. Carmópolis, vereador Marcelo, relator, vereador Geraldo Lucas, presidente da Comissão de Regulação, Justiça e Redação Final, vereador Gilberto Arnaldo, presidente da Comissão de Educação, vereador de Seu Nassil, relator da Comissão de Educação, vereador Sérgio Doutor Moraes e vereador Antônio Gabriel, secretário. Sr. Prefeito. Aparecer a condição de finanças, orçamento tomado de contas, projeto de lei nº 11, que altera o anexo 1 da lei municipal nº 2.106, que aprovou o Plano Municipal de Educação. Proposição. Projeto de lei nº 11, objeto altera o anexo 1 da lei municipal nº 2.106, relator, vereador Geraldo Lucas, parecer, projeto de autoria do Poder Executivo que tem como objetivo alterar o anexo de metas e estratégias do Planoviceral de Educação, constante da lei municipal nº 2.106, do mérito. O mérito do projeto, ele irá ser analisado pelos senhores vereadores, Porém, verificamos que o dispositivo previsto no mesmo não contém vícios de constitucionalidade ou de ilegalidade que possam prejudicar sua tramitação até sua apreciação pelo plenar da Câmara. Conclusão. Pelo exposto ao fim pelo mérito do projeto de lei número 11 de 2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal de 2106, que aprovou o Plano Municipal de Educação. Carmovos de Minas, 25 de julho de 2019. Vereador-Geraldo Relator, Vereador de Silva, Presidente, Vereador José Muniz, Segundo-Secretário. Ata da Comissão de Finanças, Orçalão, Toma de Contas, aos 25 dias do mês de julho de 2019, às 16h, na sábado de sessão das condições, que reuniu suas condições sobre o Presidente, Vereador de Silva e Segundo-Secretário, Vereador José Muniz. Foi designado o relator, Vereador-Geraldo, para apreciação e determinação sobre o plenar do relator, referente ao projeto de lei número 11, de 20 de maio de 2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal de 2106, que aprovou o Plano Municipal de Educação. Com a palavra, o Presidente abriu os trabalhos e determinou a leitura do parecido relator, que votou favorável ao projeto. Passando-se a deliberação sobre o parecer apresentado, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na comissão. Nada mais além da ser tratado, o Sr. Presidente Abriu os trabalhos, mandando o lavado ao presenteado, vai por todos os sinais. Carmópolis de Finos, 25 de julho. Diretor-Geraldo Lucas, relator da Comissão de Finanças, vereador do seu, Presidente da Comissão de Finanças, vereador José Muniz Segundo, Secretário da Comissão de Finanças. Não, é que essa aqui é a Comissão de Finanças, não é? É a data da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Direitos Humanos. Aos 24 dias do mês de julho de 2019, às 17h, na sala de sessões das comissões, reuniu-se as comissões sobre a presidência dos vereadores, Gerardo Lucas de Lima e Silva e Gilberto Arnaldo de Freitas. Foram designados relatores e relatores de seu nascimento, Marcelo Freitas Reis, para apreciação e deliberação sobre o parecer do relator referente ao projeto de lei nº 11 de 20 de maio de 2019, que altera o anexo na Lei Municipal de 2016, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Com a palavra, os presidentes abrindo os trabalhos determinaram a leitura do parecer dos relatores que votaram favoráveis ao projeto. Passando-se a deliberação sobre o parecer apresentado, o projeto de lei nº 11 de maio de 2019 foi aprovado por unanimidade de nasce comissões. Nada mais a menos. Você tratava, o senhor presidente encerrou, os senhores presidentes encerraram os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que vai por todos assinar. vereador Marcelo Carbópolis, 24 de julho de 2019, vereador Marcelo Caracol, vereador Geraldo Lucas, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Gilberto Arnaldo Freitas, presidente da Comissão de Educação, vereador de seu, relator da Comissão de Educação, Sérgio Damião, secretário, vereador Antônio Damião, comissão secretária. Coloco em votação o decremento nº 34 de autoria e do vereador Sérgio, solicitando que seja vista com a possibilidade de disponibilizar uma enferminha para acompanhar o poste de emociais. Sobordo, doutor Marcelo. Aprovado. Aprovado. Bonito. Aprovado. João. A favor. Seja. Aprovado. E seu. A favor. Não. Aprovado. João. A favor. Pedro Leão. Aprovado. 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 Primeiro, eu vou votar para todos os juízes e abertes. Coloco em votação o decremento nº 175 de autoria e do vereador Sérgio, solicitando que o serviço de imunição da rua Santa Isabel, que o senhor morar seja feito. Seu voto, vereador Betis. Aprovado. Perdo, doutor Gabriel. Aprovado. João. A favor. Não. Aprovado. Viseu. A favor. Selim. Aprovado. Lucas. A favor. Unido. Aprovado. Selim. Aprovado. Marcelo. Aprovado. O Conílio foi aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação do projeto de lei nº 11, que altera a lista 1 da lei municipal de 2016, que quer provocação do projeto de lei nº 11, que quer provocação do plano municipal de educação. Seu voto, ela tomou a selo. Aprovado. A não, Selim. Espero que a prefeitura agora com a própria meta aprovada. A não, Selim. Aprovado. A não, Selim. A aprovado. A não, Selim. A aprovado. Não. A aprovado. Presidente. A aprovado. A aprovado. Coloque em votação o projeto de lei nº 11, que altera o banheiro em meio da lei municipal, devido a ser que aprovou o plano municipal de limitação. Então, voto, me viando a uma queda. Sr. Presidente, não tem como votar favorável no projeto desse, devido às justificativas que eu fiz agora. O meu voto é contra. Eu não sei. Sr. Presidente, novamente eu repito, espero que o Poder Executivo cumpra a meta. Se está sendo aprovado, eu voto a favor, Sr. Presidente. Eu não estou livre. Aprovado. Iongo. A favor. A favor. E seu? A favor. Não. A favor. Iongo. A favor. Eu tenho o leão. O que é mais coisa? Petinho. Favorado. O projeto é provável, não vota. A favor e o contra. Dois contas. Dois contas. Oito contas. Oito contas. O Marcelo e o outro mil. Foi. Oito contas. Desculpe, eu não me lembro. Agora nós passamos para a tribuna, ainda temos o Sr. Antônio Pereira do Almeida. A favor de apresentar aqui. Bom dia, Sr. Presidente. Boa noite. Boa noite aos vereadores. A reclamação que eu tenho é que a estrada do Pará é a principal. A poeira está muito alta lá. Está prejudicando o pessoal. Lá o pessoal está passando de moto lá. Está caindo a poeira. Entendeu? Ontem eu fui lá no campo. Não tem nem ponto que está andando lá na estrada. Então a poeira é muito alta. Então gostaria que os senhores, com uma forma assim, providência de estar olhando essa estrada lá, não estou falando da estrada do Pará, das outras eu não sei. Eu acho que pelo menos a estrada principal, eu acho que a prefeitura quando vai patrolar, a gente deveria ajudar uma água. Quando está patrolando, está a terra como o que está. Que seria o ideal. Aí joga na terra como o meio da estrada. Aí os carros vão passando, vai afinando a terra, vai virando um poeirão. Lá tem poeira de 20 centímetros de altura. Então está terrível a estrada. Eu acho assim, é uma atitude que eu acho que é perfeitura que estão olhando assim. Porque curtiram também o pessoal que é moradores que moram no Pará, os da beirada da estrada. A poeira está invadindo as casas. Então, foi isso que eu queria fazer uma reclamação. E espero que vocês dão uma olhada para a gente lá. E também tem um serviço lá que até o Lucas aproveitou para mim, de estar olhando para mim lá. Foi julgado, o Carlinhos julgou uma enxurrada da estrada do Pará, e da Monte Obranto, a explantação de milho. E todo ano a enxurrada rebete na explantação de milho lá. Eles colocaram uma anilha, tem os braços, julgou uma enxurrada toda dentro da metadeira. Então, essa equipe dá uma olhada para mim, o Geraldo já tinha prometido para mim, e outros, né, outros, que vai fazer um desvio lá, tirando ela para não cair o lateral da minha rosta. E se envolveria, vocês olharem para a gente. Muito obrigado. Eu vou lembrar para o governador, o líder do governo, o trigo geral, tem que ficar melhorado, senhor. Bom dia, boa noite. Compreendendo o senhor do Flamengo e os demais governadores do povoado do Pará. Eu até tive ontem no nosso povoado, e pude presenciar a situação da poeira lá, uma situação muito complicada mesmo. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o seu esposo hoje no telefone, eu expliquei um pouco para ela, né, que o ideal era a prefeitura ter uma matrona, né, que é essa moto reveladora, juntamente com um caminhão-pipa, né, e um bolo compactador, para fazer o serviço da maneira que ele deve ser feito, para evitar um pouco, diminuir um pouco essa atuíba. Só que, infelizmente, a prefeitura, até os dias de hoje, nunca foi feito nenhum serviço dessa forma. com o rolo compactador, caminhão-pipa, né, compactando para ele não ter um problema com essa poeira. E também uma coisa que eleva um pouco de gasto, né, sobe um pouco o que tem que pagar o motorista, o combustível, entendeu? É um sonho nosso. E, em medida dessa casa, a gente vê um dia as estradas, o resto desse tipo de manutenção, com cascar, carmobis é precário, a questão do cascar não tem muito, que as terras aqui, geralmente, é terra boa, né? Então, mas a gente vai levar essa reivindicação aí, e quem sabe a gente tem onde se realizar da forma correta, né? Agora, quanto à segunda reivindicação do senhor, há um tempo atrás, o senhor procurou, juntar bem com a sua esposa, não ficou comigo, levei a reivindicação para o secretário de obras, levei a reivindicação para o prefeito, até na época que a patroa estava no próximo, as máquinas estavam na terra, e, infelizmente, eles não chegaram a resolver o problema da arma. Antes de vir para cá, eu passei na prefeitura, conversei com o prefeito, e falei com ele, mas eu vi a água lá, que está prejudicando o senhor, jogar um pano mais para baixo lá, que não vai prejudicar a explantação do senhor até não. Mas eu levei novamente, que aquela primeira vez eu já tinha levado, eu levei novamente, o prefeito ficou, fez o compromisso de que tem a arma para resolver esse problema do senhor. Muito obrigado. Eu quero te aleitar. Eu quero te aleitar. Tone, boa noite. Quero te aleitar, ter vindo a essa casa, você e sua família, mas eu fico até triste. Por que triste? Deve ter uns dois meses, quase três meses, que eu fiz um pedido de uma rua dentro do município, que o pessoal está sofrendo com o coelho. Fui cobrado pelo pessoal do Pará, tem muita amizade do Pará, joguei bola no Pará, vocês sabem disso. Me pediram, mas, infelizmente, eu te digo que é impossível, já fiz vários requerimentos do prefeito, o pedido, foi aprovado aqui, o financiamento de 5 milhões, vai pagar o juro, e tanto o meu dinheiro não poder comprar um caminhão-pica. É triste, não te garanto, vou pedir novamente, mas, infelizmente, a gente, como vereador, muito requerimento, muito pedido chega até a gente, a gente fica até triste, porque a pessoa volta na gente, confiando na gente, sabe? Aí a gente sai na rua aí, principalmente eu que sou vereador ao lado, a gente fica triste, porque quer ver a coisa pra frente. Então, vou fazer novamente esse pedido, mas, eu acho bem difícil. Tomara, que, com esse financiamento aí, eu sei que é pra outras coisas, né? mas, pro juro aí, de talvez, sete e tantos mil por mês aí, daqui a alguns anos, dá pra comprar um caminhão-pica, reformar um caminhão, igual você falou, tá patrolando, agora a terra vai, vai acalmar, a coelha vai ser muito menos, e o pessoal vem sofrendo ali, até mesmo com a retirada da areia, só daqui a coelhão danado, né? Mas o que eu tenho pra te falar, que infelizmente, faço o pedido, a gente fiscaliza, cobra, e quem executa, é a prefeitura, então, mais uma vez, eu te parabenizo, por você ter vindo aqui, e quem sabe, a gente possa, tá conseguindo esse caminhão-pica aí, pra poder resolver essa questão de carmão. Eu sei que é muito, eu sei que é muito estrada de chão, né? São, eu não sei aí, quantos quilômetros de estrada de chão tem, de carmão, eu sabia, até já esqueci, mas, pelo menos, as principais, né? Então, muito obrigado, parabéns pela sua vida nessa casa, esteja à vontade, não precisar. Obrigado. Boa noite, Toninho, sua esposa, seu filho, né? Toninho, primeiramente, eu queria, né, te parabenizar, e agradecer, pela presença aqui, né? Que você, vem no lugar certo, né? Não vou dizer que vai ser resolvido o seu problema, mas, pelo menos, acho que todas as pessoas, acho que devia vir mais gente, dos municípios aqui nessa casa, talvez, as coisas melhoraram mais, porque o velhador pede, e tal, mas, você nem falou difícil, mas, se o pessoal, tanto faz da cidade, tanto do meio, se comparecesse mais aqui nessa casa, e eu acredito, que ia ser muito mais melhor, para nós, e para o povo, porque já conseguiu muitas coisas aqui nessa casa, quando o pessoal do bairro veio, sabe, o pessoal da roça também veio, ó, agora a estrada é o seguinte, acho que você lembra muito bem, quando eu mexi com a estrada, e eu falei esse ano, desde o início, gente, não pode deixar a estrada para patrolar no final da seca, é terra demais, então, você lembra, na estrada do Pará, eu tive um problema seríssimo na estrada do Pará, sabe, mas, choveu, patrolei, choveu, deu barro, voltei com a patrola, depois a estrada ficou boa, por quê? nessa época, o seguinte, igual você falou, patroa a estrada, joga a cadeira dentro da estrada, os caras vão passando, vão afinando, além de dar muita poeira, e dar os buracos, fica do mesmo jeito, ou pior ainda, então, eu acho que a prefeitura tem condições, é só ter um pouco de boa vontade, de comprar o alugão caminhão-pipa, não para coar as estradas rurais inteiras, porque infelizmente não tem condições, mas, pelo menos, igual falei aqui na legislatura passada, gente, a poeira é triste, ela passa em qualquer lugar, pelo menos dentro dos povoados, onde tem muita casa, acho que devia a prefeitura, devia o igual mesmo, porque é terrível, eu moro em um bairro aqui, asfaltado, chega no sábado, quando a gente, eu ajudo minha mulher a fazer faxina, no dia de sábado, que ela trabalha semana inteira, você passa assim, daquela sujeira, você passa o dia da poeira, da saída, e agora, gente, essas estradas, essas casas, na verdade, é de estrada de roça, acho que nós, pode até fazer uma indicação, um requerimento, requerimento, com todos os aviatores, eu peço permissão ao presidente da Câmara, para falar isso, para que ele aluga, pelo menos aluga um caminhão, para molhar essas estradas, pelo menos dentro do povoado, onde tem mais casa, na verada de estrada, porque é terrível, gente, só quem não mora, só quem nunca morou na roça, só quem nunca conviveu, com poeira, e barro, que não sabe a dificuldade que é, eu estou andando, nas estradas de roça, e quase todas, estou vendo, é triste, a gente chega, com a roupa, na alice de terra, e quem mora na verada de estrada, está convivendo, praticamente, 24 horas por dia, com essa situação, mas, Doninho, isso vai ser levado, ao prefeito, ao secretário de obra, e se Deus quiser, vai ser resolvido, tem como resolver, e não é difícil resolver, muito obrigado, Boa noite a todos, boa noite a família, semana passada, eu tive um ano parado, assim, eu comecei a descer, na virada do palco, e eu já vi, o resultado, eu já tinha que instalar, uma patrona lá, foi lá para dar uma andada, lá para vir, acompanhei o chefe lá, e realmente, e foi assunto dessa casa, acho que foi na segunda-feira mesmo, na noite, eu falei isso aqui, e porreira, agora, eles lá no Pará, eles lá, nem um monte de roça, ontem eu estava passando, no Jardim, na Gerais, bem mais rica, mais encasalhada, não tem que cobrir, falei sobre esse tamanho pico, não tem que ter, quando não tem, vai ter o tamanho pico, acompanhar essa patrola, não vai ter cobrir, acho que lá no Pará, todo ano, vai cobrir, a poeira lá, o morador, quem mora, nem condições de lavar uma roupa, por no Pará, até aí, foi o assunto, nessa casa, que você vai passar, espero, que seja resolvido, o mais rápido possível, parabéns pela, visita nessa casa, obrigado, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, para assistir, é, eu, todos os vereadores, dizem que faz a mesma coisa, mas, é, eu estou aqui na Câmara, tinha mandado, vem me indicando, um ex-prefeira, todos os prefeira, que eu passei aqui, vem me indicando, um caminhão clínico para a cidade, eu acho que, Caramópolis, é a única cidade, a região, que tem no Mel, que todos os prefeitos, tem, e, eu, eu, contava, estou implementando, esse loteamento, aqui no bairro, agora, eu, fiz questão, chamou o prefeito, um genitário, que vai lá, eu estou aqui, no Tartu, no Metá, com o Solano, o Caramópolis, pagado, 22 mil, um tanto, zero, ele está no Tartu Novo, tinha na época, eu falei, com o prefeito, logo, um tanto, porque, eu estou com a marca, com a bomba, com tudo, assim, igual o vereador, ele falou, é, o AES está no município, tudo é impossível, é, impossível, mas, tem um lugar mais, às vezes, é, dá mais poeira, e, até dá mais poeira, também, agora, eu só estou reclamando mais, todos têm, às vezes, vai estar sendo controlada, um meio da parte, para cá, que a terra, é muito mais, essa, está dando menos, o Edo, o Edo, o Edo, o Sérgio, que falou, o Dona Guilherme, que foi controlada, há 60 dias atrás, a terra, foi no meio ontem, a terra, foi louco, então, recebi tudo, ligação, tinha essa reunião, só não, 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 a terra está dispassando, sem louco, é, a terra está fina, e, quanto a gente é fechouro, então, é, eu sugerei para o ministro do governo, aqui, o governador Lúvio, para estar presentando, o prefeito da manhã, quem sabe o prefeito contrário do coronão, ele pode estar resolvendo a situação, tem a doar, comenta do bará, e a situação da manhã, do que não sei, que é pouca, que é pouca, é pouca, É uma animais casa e que deu muita terra, então está aí dando uma situação, pelo menos eu sei ali. O outro lugar aí, a terra não faltou um pouco, está dando coelho, mas é tremendo. Então é a minha medicação que eu faço, o líder do governo, para dar uma soberania para o senhor vai lá, quem sabe resolve a situação. Contrato aí dos pontos que eu tenho um diálogo aí, a conta aí que eu tenho férias de serviço, para estar aí dando uma situação. Eu agradeço que ele vai ser, e pergunte, a gente, vereador, a gente quer dizer que é todo mundo, mas... Lara falou que ele já sentiu, que ele já sentiu o prefeito, mas a gente vai levar essa medicação só, tá bom? Obrigado. Senhora Donaldo, boa noite. Boa noite, estou aí, estou aí, os pessoal do Mará, os colegas vereadores, os colegas, acho que todo mundo já foi dito, isso foi para o Maruia. Nós temos passamos dificuldades com o Maruia, porque a Maruia, lá na história vai ser, a gente faz cação, né, entre as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas... eu vou lá, morar, as estradas principais, povo lá. E o serviço que a Maruia está fazendo, assim, ele vai morando, a terra fica firme, o senhor não disse. É fácil, eu acho que não é tão claro, eu acho, só o caminhão, não. O caminhão fica em uma barata para não fazer esse serviço, né, com vocês lá. As estradas estão muito integradas, porque tem contenda na cidade, e não está chuva, né. Também os caminhões acabam passando, vai ficando cada vez mais firme, aquele povo. E, realmente, a comida é de qualquer equilíbrio, também qualquer espaço. Mas, pode falar com a gente, que sempre deu, mas é isso que eu tenho aqui, vai ser pra lá. Obrigado. Boa noite também. Eu quero te agradecer, o senhor presidente. Eu só falei. Tominho, esse vídeo saiu lá, eu fui conversando um ótimo, um orador lá do Parasa, e eles comentaram com a gente sobre o apoio, então eu falei com o delegado do Sérgio, a gente é um palácio. E é uma preocupação demais. Eu falei com o vereador Marcelo Oramim, que manda um projeto de explicação, de indo pra cá, ou até corrida, é muito boeira, né. Eu acho que tem que ver como é que vai fazer, né. É triste demais, né. É só isso que eu quero agradecer pela presença. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite. 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 Nós vamos tirar essa churada do seu terreno, vamos fazer uma cacilha aqui, ela vai arreter a água, vai puxar a água do seu paciente, é bom o seu terreno, limpar o patacuco, o serviço prolonga, fica mais longo, você está voltando para retortar ele, você fazer isso, mas não é porque é o que acontece, chega, faz o serviço, vai lá para o barão, tira a terra, até a taceira, põe a terra para testar, a primeira pergunta, nada a ver, essa cidão vai estar passando, então, eu não sei se o terreno lá tem espaço para fazer uma cacilha, ou se tem espaço para prolongar essa manilha, tirar do outro lado, fazer esse serviço, e só pegando a parte do que você está falando, é o seguinte, o terreno lá é a parte onde eu faço a pregação, só que aí o que acontece, quando eu fui para a droga lá, eles estavam colocando uma manilha, era o carlinho que estava no lugar do magal, você entendeu, aí eu fui lá, conversei com eles, aí eles falaram assim, não, agora tem gente no caso de uma manilha, mas não, mas já colocou, aí ligou com o Geraldo, aí o Geraldo foi lá, foi lá, aí nós bolamos com um jeito lá, tive que molhar a estrada, jogando por lá de cima, para enxobrar, ia descer, ia correr por lá de cima, passava no tabu, igualzinho, a outra parte passa, e não ia cair dentro da roça, só que aí o Geraldo falou assim, não os dias que eu vou tomar condência nisso, e eu dei a outra ideia, que era para fazer uma reta mesmo, fazer um rasgão do lado de cima da roça, todo menos temer, e jogando ela, na perna da puma, onde a outra cai, você entendeu, só que aí não foi feito. É, por ser o Lucas, o Lucas falou que ia olhar isso para mim, é, estou esperando, é, o Lucas, o Demônio Geraldo, esse o período, resolve isso para mim, só que, a respeito de lá, tem solução, deve ser resolvido. Agora, a respeito da, contando a respeito da estrada, da poeira, lá tem condições de estar ajudando a água lá, na prefeitura, tem condições disso, está ajudando a água, porque ontem mesmo, eu estava descendo a estrada, ontem, era uma volta, umas seis horas lá, vindo do campo, descendo ali, o morro da CNAH do Zé Júnior, eu olhei para baixo, a casa do Zé Júnior estava tampada de poeira, porque a poeira não está subindo, ela está descendo, você vai lá, vocês vai lá e olha o teatro da CNAH do Zé Júnior, como é que está de poeira, entendeu, então, se a casa dele está desse jeito, imagina as ruas que estavam perto também, entendeu. Então, aí, eu quase caí da nova, para subir na lagoa ali, no terreno do Pedro ali, porque o carro, os motoristas não tem educação, não, entendeu, eu estava subindo, mais no meio da estrada, eu fui na beirada, não tinha como eu andar, com a da poeira, o cara veio com o carro em cima e sim, eu tive que julgar para a beirada, eu fui julgar um pouco para a beirada, a roda derrubou, quase que mais ela vai para o chão, então, quer dizer, e sem contar, que isso aí, por dia, a saúde também, das crianças que vêm para a escola, gente, todo dia, tem uma pessoa do Pará, que fazia quimioterapia, não pode ir na casa dela, por quê? Cada poeira, são absurdos, então, tem uma pessoa que ela tem uma cidade, vocês conhecem, não tem, vou citar o nome, vocês conhecem, para ver a cidade, por quê? Na roda, ela não tem condição de dar para o chão, não. Poeira demais, ela não pode ir em poeira, ela dá para ir em quimioterapia, entendeu? Então, como é que ela vai ficar recebendo poeira, e quando, como é que vai ficar tratamento dela? Então, aí, as crianças vêm todo dia para a escola, recebendo essa poeira dentro da função, então, isso aí, eu acho que tem condições, a prefeitura, alugou o caminhão, ir lá, jogar uma água, lá, não vou falar para jogar muita água, não vai vir na barra, do jeito que ela vai vir na barra, jogar muito, mas, pelo menos, joga um caminhão hoje, passa por dois dias, vai lá, joga mais um pouco, porque aquela poeira, onde tem muita poeira, ela vai acamar. Agora, o sério mesmo, é jogar no títico patrulhão, tanto patrulhão na estrada, resolve. Em questão da poeira, já todo mundo falou aí, do caminhão pipa, o que me deixa mais indignado mesmo, é, que a gente fala, né, tem dois anos e meio que eu estou, quer dizer, sendo um carro de vereador, aqui na Câmara, é, e só fala nisso, caminhão pipa, caminhão pipa, e que me deixa indignado, é, a semana passada, a semana retrasada, foi aprovado uma vez, 5 bilhões de reais aqui, não comeu o voto, voltei o voto, mas, não chega um projeto aqui para comprar um caminhão, um caminhão de 100 mil reais, não sei quantos mil, 150 mil, um caminhão novo, sabe, chega um projeto aqui agora, para, 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 para fazer o carnaval, para manter os, né, que as bonecas do carnaval, já tem 35 mil reais, mas não chega um projeto, um caminhão, para a gente resolver esse problema, então, isso me deixa indignado, né, se não resolver a situação, nunca, nunca vai acabar, se não colocar um caminhão, um pipa, né, patrolar, enfim, com a estrada de escola, ou no compactador, e passar essa, essa água aí na estrada, ele resolve, só em despesas, você pode, se quiser, né, você vai adquirir, não pode se forçar. Eu vou falar para a gente, é, e quando o Pilar, se a gente está fazendo o acreditamento, é para todos, a nossa zona, para que, vai, é, mais rápido, vai para que, ele resolve, vai para o problema, viu, Betinho? Eu sou presidente, e para a gente, e para os meus colegas, e para os meus amigos, e para os meus saberes, que sejam bem-vindos, para os seus habitantes, para os meus amigos, o presidente, os nossos funcionários, einim, primeiro, eu vou te dizer, eu sou presidente, eu sou presidente, e eu sou presidente, na sua roça lá, seria um acudo de líquido para te ajudar lá, né? Seria um acudo para te ajudar a melhorar, mas ela seria um acudo de líquido. Depois, sobre a poeira, eu venho lá nessa casa, quando começou a patrolar a estrada, são quase 1.400 quilômetros de estrada de esteja. Onde vinha começar primeiro, vinha pegar a terra molhada. No final, eu estou preocupado, se eu parar, onde eram as flores, o picudinho, a cença está vindo patrolando agora, a gerada está sendo patrolando, a formiga está sendo patrolando agora. Quer dizer, a tendência é a poeira de ser muito grande. Seria muito certo, seria adquirir um caminhão para fazer esse tipo de serviço. Vamos olhar na hora que estivesse patrolando. Porque para acabar com a poeira, um caminhão aqui pode formar um caminhão para cada vereador, para cada funcionário que não acaba com essa poeira, né? Porque, você sabe, depois que a poeira está com um movimento alto, um caminhão de água tem que ter seu líquido, antes de chegar lá na pente, aí já secou. E se vier mais um movimento de carro, vai levantar a poeira a mesma coisa, né? Seria essencial, porque tu tem que buscar um maneiro de conseguir um caminhão, porque ele tem patrolando e molhado. Porque é o ramo certo. Porque caminhão, porque assim, se tem reclamação mesmo, se tem reclamação do aluno, então, recém-nascido, aquele novo apelo para o operador, ou seja, o que a gente falou, o pessoal que procurou de pé da pente, tem que ter uma rama com bronquite sério, né? Que não está ficando em casa quando eu fui ele. Então, é assim, lá que a gente tem que fazer um requerimento, tentar conversar e nós, vereadores, pedimos aos nossos deputados, um caminhão que não pudermos para nós, eu falei, se ele puder pôr um caminhão para nós, por que não? Por que nós não podemos comprar os nossos deputados, um caminhão, pedir um caminhão? Eu já fiz um caminhão como senador, pedindo um caminhão, um pipa e um rolo. Eu já levei para o senador Carlos e Ana, pedindo uma indicação de mais uma solta em rua, e pedindo um caminhão, pipa e um rolo. Eu falei, deixa eu mudar. E são 1.400 quilômetros de terra. Então, assim, para começar, eu falei assim, eu falei, pô, quando começar assim, o final vai pegar na seca brava, e da rua para frente, ficou assim, a cidade tem um mural, precisa de um patroler. O patroler vai puxar um caixa de terra para ficar brava no mural, só que vai se transformar em um rolo. Muito. Então, pedindo ao prefeito, já começando o caminho, essa possibilidade de a gente poder, ver o que pode fazer, não só por você, para o município inteiro. Quem experimenta, você não sei. Está em geral, o presidente do puerto está em geral. E a gente vai ver conversar, ou fazer um governo com o presidente do Paraná, que a gente levar, sentar o prefeito, ver o que pode ser feito, né? E não, está em geral, a população. Obrigado, e parabéns por ter vindo. Que seja bem vindo. Sra. Presidente. Também, senhor presidente, a senhora dessa casa, eu já tive, a senhora estimou, e eu, o senhor, agora, um pouquinho, que a senhora, para ver, o, o, senhor presidente, me permite, mas não, eu falo o seguinte, quero agradecer a todos os vereadores, que, apoiou, e, ser ativo, de, tomar, por dentro da poeira. E, o presidente, é, eu mudei para aqui, tem seis meses, que eu mudei para o meu sistema em Carmovis, entendeu? Mas, eu não estava morando aqui, agora, tem seis meses, eu tenho que ter parado com o Lúcio, e, estou aqui, para somar, junto com vocês, para vocês precisarem, para, estar aí ajudando, então, estou aí, disponível para estar ajudando, para Carmovis, porque é uma cidade, que, eu escolhi para mim, agora, morar. então, é uma cidade muito boa, eu conheço muita gente daqui, e, eu agradeço, o apoio de vocês, e, eu tenho certeza, que vocês, vão ter uma providência, nesse, solução para nós. Tá bom? Muito obrigado, gente. É, obrigado, por estar aqui, e, muito obrigado. 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 Nós temos um grande excedente, a palavra será da, do vereador, ressuscitado, pelo prazo de 10 minutos, para tratar gastos de interesse, do vereador Marcelo. Senhor presidente, e demais colegas vereadores, pessoal que nos acompanham hoje, através das redes sociais. primeiramente, eu gostaria de justificar, para o Toninho, pessoal que está aqui, não fiz uso da palavra, porque eu acho desnecessário, ficar repetindo a mesma coisa, mas, eu, eu apoio, inclusive, no requerimento da minha assinatura, tá, pessoal, fiz uso da palavra, porque todos falaram a mesma coisa, e não adianta. E, senhor presidente, e, eu gostaria, de deixar registrado aqui, a justificativa do meu voto contra, o projeto número 11, porque, eu já citei aqui, algumas considerações feitas pela secretária, e, eu, eu não posso concordar, com um tipo de projeto desse. Por quê? Eu acho que metas, metas, são feitas para serem cumpridas. e, quando, você aprova, o plano, com metas, você tem que ter um cuidado, você tem que ter um planejamento, para ver, se você, vai conseguir, atingir aquelas metas. Então, por isso, meu voto é contra. Tem metas aqui, nesse projeto, uma mulher, que tem três anos, que ela, venceu. Tem três anos. Tem três anos. Ela poderia me enganar. Três anos. Então, pelo que eu entendo de lei, pelo que eu entendo, houve um descumprimento sim. Essa lei, que foi aprovada aqui hoje, ela passa a valer, a partir de agora. Aí, eu pergunto aos nossos colegas vereadores, e o período que ficou descoberto. Como que fica? Por isso, eu sempre falo, o meu voto aqui, é consciente e transparente. Não é porque eu faço parte de um grupo político, do prefeito, que eu vou votar coisas erradas ali. Então, deixando bem claro a minha justificativa, talvez, talvez, se tivesse, é, colocado, nesse fordé, retroativo, retroativo, lá em 2016, talvez eu poderia pensar, pensar e votar. Porque, eu acho que nós não podemos brincar de fazer lei. Lei, é muito séria, você tem que cumprir. Lei foi feita, para ser cumprida. e aqui, tem leis, que não estão sendo cumpridas. E eu não concordo nisso. É, então, deixando bem claro, né, infelizmente, o projeto foi aprovado. É, talvez, lá na frente, pode haver um questionamento, sobre o descumprimento dessas metas. e eu tenho a minha consciência tranquila, e com o meu voto, o projeto não passou. E eu jamais, eu jamais, aceitarei aqui, descumprimento de leis ou de metas. Porque, é muito complicado, você faz uma lei aqui, aí, um mês depois, ah, não, não dou conta, mas, vou fazer uma outra lei, para, para, acobertar, é, o descumprimento. Vamos fazer isso. Então, fica registrado aqui, a minha justificativa. É, eu ouvi aqui agora, também, há pouco, a respeito de projeto, de projeto, para a compra de caminhão pipa. Deixando bem claro, para os senhores presentes, que, não é necessário, projeto de lei, para a compra de caminhão pipa. Isso aí, é, esse tipo de compra, ele, é autorizado, dentro do orçamento do município. Então, o prefeito, não tem que pedir, autorização para nós aqui, para comprar caminhão pipa. Se, ele, tiver dinheiro, para comprar, tá lá, tem alguma docação, orçamentária, dentro do orçamento anual, que prevê a compra desse caminhão pipa. Até, esse ano ainda. Então, é necessário, a vida de projeto, nesse sentido. E, finalizando, eu, também gostaria, de falar aqui, sobre, os pacientes da hemodiase, foi muito bem lembrado. É, eu também fui procurar, por uma senhora, na sexta-feira, que me relatou, que o paciente passou mal, dentro da van, e, realmente, a gente tem que, reforçar, e pedir o seu prefeito, a secretária de saúde, que, realmente, coloque, uma técnica de enfermagem, pelo menos, para estar, acompanhando, esses pacientes da hemodiase. Porque, eu, considero, os pacientes, de hemodiase, como paciente grave, e, todo paciente, que, que passa, né, por uma sessão, de hemodiase, que sai dele delimitado, com, mal-estar, com o volo, e, como, trabalhei muito tempo, na saúde, eu, também, me sinto, assim, é, com o dever, de estar contribuindo, para que isso, é, aconteça. talvez, né, como eu disse, uma técnica de enfermagem. Porque, também, o município, não tem condições, está colocando, um médico, para que não tenha, mas, já resolveu, um pouco, amenizar, um pouco, da situação. Eu acho que, não só, é, né, Montiase, mas, tem outros, transportes, é, é, poderia, contato, também, não sei se, 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 também seria uma ideia de estar colocando o profissional ali, treinado, para acompanhar esses pacientes. Então fica aí, mais esse abrigo, eu, apesar do requerimento do vereador Cervinho, eu falei com a pessoa que estaria falando aqui hoje, e falei com ela, depois você pode acompanhar no Jornal da Câmara que essa fala vai falar. Então fica aí, meu apelo, tenho certeza que a secretária irá se sensibilizar e colocar esse profissional a favor desses pacientes da humanidade. No mais, é só isso. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Boa noite, Sr. Presidente, aos demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria iniciar aqui agradecendo aos nobres colegas pela aprovação do requerimento, onde eu peço ao Poder Executivo que possa estar olhando com carinho e a questão dessa enfermeira que está acompanhando os pacientes demodiários. confundido, é um tratamento que muitas das vezes, não voltar para casa, o paciente pode estar se sentindo bem e tendo esse profissional ali, vai ser de grande valia, de apoio até mesmo para o motorista que talvez nem sabe o que fazer naquele momento. Então fica aqui essa reivindicação, eu tenho certeza que a secretária de saúde vai estar olhando com carinho disponibilizar esse enfermeiro para acompanhar os pacientes demodiários. Eu venho lutando muito aqui em questão na área da saúde. Poucos dias estive lá na Santa Casa, onde a demanda é grande, enfrenta várias dificuldades, com o psicomédico, com o enfermeiro, com os pacientes lá aguardando, né? Fizemos um leilão para poder estar ali ajudando a Santa Casa. Eu estou aqui para somar, eu tenho certeza que os novos colegas também estão aqui para somar. Vemos a dificuldade dos pacientes lá enfrentando horas e horas na fila, né? Estive conversando com o administrador da Santa Casa, o Fabrício, para que possa ter uma reunião interna com todos os funcionários, chamando a presença da secretária de saúde, se possível o prefeito, os demais colegas vereadores. Fiz questão de estar presente nessa reunião. Porque, de uma forma ou de outra, tem que ser resolvida essa questão da Santa Casa, ou se não, a gente poder unir força aqui e encaminhar para o Ministério Público. Segundo o Fabrício, vai estar prestando conta. Fiz aqui, o presidente convidou, teríamos a reunião aqui dos representantes da Santa Casa, devido a algum imprevisto que ela foi adiada, né? Eu também gostaria de parabenizar o evento que teve na Praça neste fim de semana, a todas as bandas, a todos os públicos, o presente. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Eu adoro aqui. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem. Vejo os meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente, enquanto eu estou lembrando, falando de saúde, que era para ele, pelo requerimento, né? Para a enfermeira acompanhar, isso é muito importante. Agora, falando sobre a Santa Casa, eu acho que tem que unir as partes, porque... para ver se consegue resolver o problema, né? Porque a Santa Casa já era para ter sido fechada. Já era para ter sido fechada na hora de... Na legislatura passada, todos os vereadores que estavam na época, eu lembro, que já estava combinado de mudar o pronto-atendimento para a Oliveira. Vocês que foram vereadores... Partam. Não, já era para o pronto-atendimento para o pronto-atendimento. Se tirar a maternidade da Santa Casa, praticamente 100% fecha, né? Então, eu procurei o prefeito, vice-prefeito, falei demais aqui na Câmara, graças a Deus está aí. Mas eu acho que tem que unir forças para poder resolver esse problema. Porque o problema não vai servir só para mim, nem só para nós, não só para nossas famílias, mas para todos os carmopolitanos, né? E como nós estamos aqui representando o povo de Carmópolis, eu acho que a gente tem que assumir com muita responsabilidade, né? Porque eu acho que não é só ir lá pedir voto, eleger e sentar aqui, ficar quatro anos ganhando um bom salário, né? Porque eu acho um bom salário porque eu ganho com o vereador, e esquecer as coisas do município, né? Igual foi citado aqui, senhor presidente, senhor vereador, nós votamos sim. Tem 15 dias que nós votamos, eu vou ter o favor e votaria quantas vezes for possível. Um projeto de 5 milhões de reais, até se você vai do Pará, almoçado, é bom que vocês fiquem sabendo porque alguém se perguntar. Vai, esses 5 milhões de reais, vai asfaltar 27 ruas em Carmópolis e município. vai asfaltar parte da estrada do Bom Jardim e Japão Grande. Já quanto se fizer numa rua, a do Ouro pode ser a próxima. Vai deixar uma dívida de 5 milhões, um juro que até eu pegava se fosse pra mim, né? Um juro de lá que tem 50% de tão barato que é, esse 12 anos pra pagar, né? Dois anos de carência, né? Vai deixar sim, vai deixar uma dívida de 5 milhões de reais pro próximo prefeito, pros três próximos prefeitos, vai sim, mas vai ficar 27 ruas assaltadas, que o próximo prefeito entrar não precisa mexer nela. O que que adianta? Eu não devo, o município não deve, mas também não faz nada. Não concorda? Eu acho que todo mundo concorda. Eu tenho sido muito elogiado pelo meu voto. Moradores nessas 27 ruas me procuraram e me deu parabéns. Né? Então, não tem nada contra, respeito a opinião de cada vereador, respeito a opinião de cada voto de cada vereador. Mas, e onde que chega? Eu já abriço na segunda-feira, porque é um dia de muita responsabilidade pra quem está aqui, atrás dessa mesa, representando o povo de Carbópolis. Porque eu já trabalhei, já fui terrenado de fazenda, trabalhei com 40, 50 pessoas. Eu achava muito. Hoje não, eu trabalho com 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Então, eu procuro. É, levo. Mas eu procuro fazer as coisas certas. Agora, senhor presidente, reiterando tanto expedito meu, de todos os vereadores aqui, eu queria pedir mais uma vez, quebra-mola aqui, quebra-mola. Desde o Lucas, levo pro prefeito, pro secretário de obras. Quebra-mola, muita gente me procurou. Munir vai esperar matar uma pessoa na frente do meu comércio pra depois resolver o problema de quebra-mola? Né? Isso, se eu fosse falar, as ruas que têm pedido de quebra-mola aqui, acho que eu ia falando até a noite inteira de tantos que têm. Né? Por quê? Resolveu o problema, asfaltou, ficou bonitinho. Mas, dai lá, os que não respeitam, igual o Dona Invalor, né? Os motoristas irresponsáveis, que não pensam nem na segurança dele, nem nem do outro, não molham e o baixo morrer. Né? Então, senhor presidente, eu deixo aqui essa... esse requerimento verbal, pra ver se Deus ajuda e que comece a resolver esse problema desses quebra-mola, vai diminuir o risco, né? De acidente fatal ou muito grave, né? Pra ir pra nossa Santa Casa ou pra fora aí, que fica muito mais difícil. Então, uma boa noite a todos e mais uma vez, Doninha, agradeço a sua presença, de todos vocês e volto sempre. Daqui... Daqui... Daqui um mês... Daqui um mês não resolveu o problema não. Vem vocês, convidam, vai lá na Câmara, vamos lá conosco, não custa, vai juntando, gente vai trazendo, viu? Uma boa noite. Presidente, dá uma boa noite, boa noite a todos. Senhor presidente, eu também gostaria de anteceder, reiterar as palavras dos meus colegas na anteceder. Primeiramente dizer que o prefeito não tem intenção de tirar o pronto-entendimento da Santa Casa, até pra quem não comece a cogitar isso nas ruas de Carbórdia mesmo. Então, eu tô falando isso aqui pra já tranquilizar o povo. E o que o prefeito pretende é, se eu tinha de conseguir, criar um pronto-entendimento municipal, que muita gente faz essa reivindicação pra não parar um pouco dessa briga Santa Casa e Prefeitura. Senhor presidente, eu também gostaria de reiterar aqui a palavra dos meus colegas do NIR. Realmente, a gente aprovou aqui um financiamento de 5 milhões, mas pode ser pago em 12 anos, e nesses 12 anos a Prefeitura de Carbórdia de Minas vai arrecadar, no mínimo, 720 milhões. Então, quando a gente fala 5 milhões pra nós, que é pessoa física, a gente acha que é muita coisa, mas quando você tem uma empresa que é pessoa jurídica e que vai arrecadar 720 milhões, no mínimo. Então, é muita coisa, é muito dinheiro. A Prefeitura de Carbórdia pode fazer isso. Hoje, graças a Deus, ela tem competência financeira pra fazer isso. e, sem falar que ela vai receber uma dívida do atual governador, ela vai receber uma dívida do atual governador, também de 7 milhões de reais, que vai ser parcelado, entendeu? Então, ela vai ter dinheiro pra pagar, acredito nisso, independente de se ela receber essa dívida, ela sozinha, ela dava conta pra pagar essa dívida. Senhor Presidente, segunda opção aqui, eu gostaria de parabenizar os realizadores do evento que aconteceu sábado à noite na Praça do Senhor dos Passos. O evento chama Roca na Praça, eu gostaria de parabenizar a pessoa do Marcos, Marcos Domingos, conheci também popularmente o Pomboso, e o Tafarela também, que estiver na frente do evento que foi realizado, dia 27 agora, que foi um evento que teve grande adesão do povo, teve um público acima do esperado, e também um evento que contou com total apoio da Secretaria de Cultura, do Prefeito Municipal, e a gente torce para que esse evento se torne tradicional em Carnaval dos Minas. O pessoal está entusiasmado e já está pensando no evento no ano que vem. Então, gostaria de parabenizar aqui e dizer que eu estou esperando que se torne tradicional. a gente pôde contato com bandas aí como Major Boat, Conduta Rock Band, Capela de Rock, Big Smoke, Gold Garden, Off Stone. Então, são bandas aqui de Carnaval do pessoal que gosta do rock. aqui a gente tem uma tradição muito grande da cultura, certamente, mas tem um pessoal que adora o rock, e eu gostaria de parabenizá-los pelo evento que foi realizado, e torço que em seguida, que seria tradição a Carnaval dos Minas, e eu acredito que vai se tornar tradição mesmo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Todos os colegas e veeadores, todos aqui presentes. Boa noite, eu queria parabenizar a Associação dos Corredores de Carnaval, as Cosmos, onde estava presente o vereador de Silva também, onde foi a primeira corrida ontem realizada no povoado da Gerais, entendeu? Parabenizar isso pelos trabalhos pessoais lá com as crianças e com os adultos. e esportes nós, quem pratica esportes, está com as crianças. Uma noite a todos. Eu não sei. Boa noite, senhor presidente. Eu acho que eu queria que hoje, já falamos tudo, né? Debateu as poeiras, há pouco tempo estava debatendo o corão dos estados, agora debatendo as terras dos estados. e comentou o pessoal do direito, mas não foi debatido, não foi falado a respeito do financiamento, a respeito da saúde da casa. Eu também gostaria de reforçar, eu acho que o carro que passou de um carro nessa, não vou dizer, não vou dizer a pergunta não, mas se tiverem as regras do hospital e prefeitura, eu acho que tem que morrer, o município tem que perder o povo, eu não acho que, tem que morrer viver, eu não acho que eu vou estar errado fazer a reunião, o abrigador se alguém falou, eu vou fazer a reunião todo mundo. Então prefeito, vice-prefeito, secretário, diretoria da casa, os médicos, chama a Câmara, faz a direção plenária da Câmara, cabe muita gente aqui, se for, se for, vai ter um dinheiro esse povo, e, vamos colocar os pinhos no zílio, eu acho que o povo precisa, o povo está bom, é essa, uma cidade, uma coletora, uma cidade que, não tem crise, graças a Deus, em que convite, sem crise, a cidade não para, então, a gente tem que morrer nessa, nessa área aí, que é um importante, aqui nessa luz. também gostaria de parabenizar, a associação dos corredores, da Ascor, que realizou, na verdade, o governo, a gente viu as crianças, a gente tem que ser assim, com o Serginho, que é o Serginho, e, valorizaram as crianças, a gente viu as crianças pequenininhas, os pais aqui juntos, então, a gente me sentiu grande, e, parabenizar a associação, pela organização, pelo valor, que é dado as crianças, e pelo valor, que é dado as crianças, como recebe lá, a gente viu o carrinho, que é ter mais crianças, cuidado, então, só para parabenizar. Pelo mais, só isso, uma boa noite, agradeço mais uma vez, a presença do pessoal, que veio aqui hoje, fazendo sua indicação. a presença do pessoal. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, todos os dias, a gente está na pé, com a venda, com a nação, a senhora, porque, pessoas, a senhora, 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 que o caso, a senhora, que, até o seguinte, Que, a senhora, que, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, e, a senhora, a senhora. O que é? É, que, a senhora, ele está com a de cada fim, de cada trigo. De cada semana, o caio, trazer o meu chifre, com a sua depuração fantástica, as pessoas estão mais aguentando, chamam a gente a parte lá, reclamam com a gente, acho que o que eu quero quando estiver lá por dia, passa pra você ver, é muita gente, você tem tido, a população de carval conheceu muito, acho que o médico só não dá conta mais, amanhã tem uma reunião do Mons Crivo Saúde, Mons Crivo Saúde, 5 horas atrás da dor, do sindicato, é um convite do presidente do Bequim, de Upará, do Bacos Gerardoz, que pode estar aproximando, pode estar ajudando, acho que a população está cansada já, não sei se é brilho, como o senhor já disse, essa mística pública, tem que fazer uma coisa, nós vamos dizer, eu vou pra ajudar o povo, o povo, as coisas estão de uma maneira, as pessoas ficam sentadas no banco, passando no alto, esperando o tempo de ser pedido, eu tenho convicção que sempre o nosso apontado é sentado, e nós fico ajudar muito a saúde na construção de mais humildade lá no Bela Vista, depois da entrada no Bela Vista, porque quão mais unidades de saúde, o senhor já está morto, vai ser do alto superior, isso está um suporte, a população crescendo mais em carvalho, e queria fazer um perigo no governo, que o senhor já está feito, porque os pontos Os almoços dos grupos de saúde, comunidade de saúde, que nós temos aqui, Anglubrio, acho que mais forte do grupo de pessoas que estão encaminhadas para lá. Eles atendem pela quantidade de cércoles do dia. No 10 de abril, vocês estão com problema na segunda-feira, que o pessoal machuca, adoece no final de semana, e deixe de procurar o hospital só na segunda-feira. Posso atender mais gente, mais festosa. Posso ter algum local lá para ver se eu possa desagrecer, tomar um soro, fazer uma memorização. Desenvolvore-se um pouco o hospital. Só isso, vocês. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, todos os que assistem ao estado da Câmara. Sou presidente da Sapaio da Prefeitura, cobrado do prefeito, com o estado do buraco lá do Distrito de Bornatim, muito poço d'água, pudrecendo o portão do pessoal, não passa carro e joga água. Tive também, no indicado de saúde, que dizem também, tem estrada fundida, que é muito perigoso acontecer um acidente lá, que não foi feito até hoje. Desfaçado, que vai ser construído, que o povo vado sempre seja o proprietário do terreno. Deu os materiais da Prefeitura, vai só usar a máquina, tem mais uma vez problema mais rápido, porque esse, lá no povo vado sempre ser, tem só dois mataduras. Se nós acabar com esse mataduras agora, vai ficar bom demais. É só isso. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, vereadores. Primeiramente, eu queria fazer uma reivindicação ao governo, que interpasse até o conhecimento do secretário de obras, que, aos três dias atrás, a máquina, o patrol, estava arrumando aquela área da Prata. Pelo menos três dias, mais ou menos. Então, o ministro de Alessandra Henrique Rabelho, me ligou e me pediu, falou assim, olha o problema, se ele pede, vem com o gabinço, depois ele arruma a estrada lá, dar acesso que eu tenha lá, porque, mês que vem, vai chegar as suas carteiras de vida, para mim e eu também, ela está inviável, ter acesso lá. Então, melhoramente, eu liguei, cabri, entro ou não, vou deixar com bola para você, você não me vem e tal, e acabou que eu arrumou, vocês se esqueceram. Aí, depois, bastou um tempo, voltei de novo e tinha, para fazer esse serviço lá, e não foi feito. E, a aventura, o próprio proprietário do terreno, esteve com o senhor prefeito, e pediu a ele, falou, arruma a caminha, estou precisando, sabe? E ele prometeu que arrumasse essa estrada lá, que estava precisando, e não foi feito. semana passada, você pegou a carreira de vinho lá, tem dois tatuos na carreira, para, 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 ter chegado, para o qual tal lá. E, domingo, de novamente, ele veio para o qual tatuas, para tocar os bolos lá, que ele tinha pedido. Então, eu queria, né, pedir, os celulares, que levassem a indicação, e ele falou com a minha mulher, vê-la na minha, se vai arrumar, se não for arrumar, se não for arrumar, para atipular, para estar resolvendo a situação. Então, o que ele mostra é, trazer isso para vir uma resposta, ver esse polêmico, para resolver isso para ele lá, que é o produtor moral, né, igual o produtor, outras pessoas da lei, que faz para todo mundo, né, todo o nível de direito, e, ele não pode ficar com prejuízo. E, falando, de hospital, eu respeito, cada falado de legadores aqui, todos os legadores que eu queria expressar, suas, suas, né, suas opiniões, mas, eu, não concordo, de, às vezes, falar que o, o pessoal está sofrendo, o pessoal está sofrendo, porque, eu acompanho, eu sou testemunista, eu acompanho, é, e, 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 vejo perto, a minha esposa passa visita, no pessoal do Sous, que fica internado, eu vejo, o carinho que ela tem, ela, o doutor Paulo Alberto, tem outros pacientes, é, eu até brinco com ela, falo com ela, você demora demais passar visita, estou esperando aqui, ela falou, não consigo, eu, 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 eu atento o paciente, é, com calma, confesso, explico, então, o paciente está ali, internado, é, ele é bem cuidado, eu, eu posso afirmar isso, ele é bem cuidado ali, com a internação, é, outra coisa também, eu queria abordar aqui, na Câmara, semana passada, com as femininas, semana passada, tinha um paciente, precisando, de transferência, então, eu posso afirmar, eu estava tentando ajudar, a, a, conseguir uma vaga para ele, tinha um, outro vereador também, estava conseguindo, um vice-prefeito, consertando, ajudando, a secretária de saúde, hoje, os médicos, na área, um de que é a enfermeira, então, assim, é, a coisa é até difícil, eu imagino assim, a gente chega ao hospital, em Divinópolis, com o Sousa, a gente vê a diferença que é, a gente, né, não é que é maltratar, mas assim, a gente, às vezes, demora muito mais tempo, a sem ter aquilo, o vereador Ronaldo, disse até agora, que ficou, o paciente, esperando, para tirar o Caio X, 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 então, assim, é, eu acho, que nós deveria, assim, dormir força, e ajudar essa casa, né, o vereador Sérgio comentou, respeitou legal, foi feito, foi contrato muito, equipamento, né, semana passada, ali, foi receber também, um monte de roupas, de, o próprio cirúrgico, regular, com o meu empresário, aí, então, eu acho, que a gente tem que, no nível de força, me ajudar, sabe, de alguma forma, tentar, é, alguma emenda, é, para estar ajudando, é, e tentar, essa, esse, essa, essa, conversa, essa conversa, aí, é, levaram para frente, e, 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 a, 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 O professor, professor, presidente. Quando ele está me referindo às pacientes, está sofrendo com o paciente, com o paciente, com o doctor, não tem dinheiro. O paciente fica na escola esperando o dia inteiro. O paciente está internado, tem outro dia. O paciente está esperando o entendimento, e for é outra coisa. O paciente está internado, é ele é cuidado mesmo. Na casa, ele está tudo no entorno. muito bem cuidado, previsão, filobar, cara, as ambas, melhor a qualidade de nada. Mas o pessoal está esperando o protetimento, está sofrendo assim, né? No meio é que o pessoal não está com nada mais. O pessoal fica o dia inteiro esperando o protetimento. Você passa duas semanas, quarta, de semana de semana, ou vai acompanhar o seu próprio dia normal. E o que eu não vou falar, isso hoje eu falei dentro do livro, mas aí eu acompanho a enfermeira do redão, da hospital, para a proteção do hospital. Você tem que ver o que eu falei, isso aí na semana, ele pode falar o que eu estou falando. Só isso, né? É... Só para... É... Mas eu quero... Eu até esqueci de falar, ele sabe que soltei, que é o seguinte... Carbópolis, foi a mesma da fonte que tinha a testa, tinha na traga na hora. Carbópolis cresceu. Tem um médico... Tinha um médico, quando o Antônio estava tratando o Carbópolis, ele tem que ficar lá três, quatro dias. Então, se ele falava o nome dele, hoje eu não dá conta mais, de ficar tendendo o pessoal. Hoje eu não dá conta. Então, a cidade da casa, com o poder executivo, tem que fazer um acordo, fazer um contrato, para resolver essa situação. Por quê? Um médico, você existe um necessário. A naturalidade não dá conta, entendeu? Mais que 100 consumo no dia, igual a frente. Entendeu? Na segunda-feira. Então, tem que ter mais de um médico. Carbópolis cresceu, Carbópolis hoje, não tem que curar mesmo o Carbópolis, há 20 anos atrás, não é? Sr. Presidente. Sr. Presidente, você vai responder um médico. Eu falei no começo, quando eu comecei em pará, na minha palavra, na minha palavra, e Carbópolis não é mesmo não, ele cresceu o núcleo, também fala isso agora. E com relação ao Raio X, no núcleo, e no hospital, ele tem que ter outra situação com o médico. Se o vereador, eles vão pedir, não é feito, não. Só ele. Sr. Presidente, a minha função quanto vereador, eu tenho dado o meu melhor para fazer. Igual o vereador disse ali, eu fiz questão de reunir como diretor lá, na Santa Casa, porque da forma que está, não tem condições. ele vai fazer essa reunião, espero que ele convide essa casa, as autoridades, porque, enfim, de uma forma ou de outra, se não resolver, eu acho que os novos colegas, juntamos quatro, juntamos todos, e caminhamos para o Mr. Público. Né? Porque, segundo o Fabrício, eu falei, por que não o pediatra na Santa Casa? Ele falou, Sérgio, eu estou tendo que tirar dinheiro para cobrir o pronto-socorro. Então, acho que a gente tem que dar oportunidade para a gente ouvir as duas partes. Aonde está o erro, se for dinheiro, a gente discute, e aí já vai envolver o Poder Executivo. Eu acho o seguinte, nessa hora, não pode ter bandeira política. No outro comentou, o pessoal sofre lá fora, eu acordei isso aqui, né? Deu um hipop, dar nada nas redes sociais, mas, enfim, estou aguardando essa reunião. Depois dessa reunião, talvez, fazeremos uma audiência pública, convidando a população, para que ela possa participar, né? Estar ciente, porque é um jogo de currículo. Mas, em si, tem que ter o diálogo, tem que ter a parceria, né? Igual o Dr. Gabriel falou, acho que tem que ter parceria e prefeitura e todo mundo. Eu acho que a união faz a força, né? E é isso aí. Aqui é democracia, a gente está para debater, cada um das suas ideias, enfim, e que o município saia ganhando, a população, né? Teja um atendimento de qualidade. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Betis. Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não dei trilogia, eu concordo com os colegas que me antecederam aqui, mas, a gente sabe que o carvão cresceu, a demanda da saúde cresceu, mas, a gente tem que reconhecer, e isso é fato, o número de PSF, pela liderança do governo do Dr. Presidente, o número do PSF, também cresceu muito. hoje, hoje, Cardópolis, está com os conselhos PSFs aí, que dá total suporte. Antigamente, todo mundo ia no hospital. Hoje em dia, muita gente procura o pronto atendimento, procura a unidade de saúde, para não ter que ir no pronto atendimento. E, Sr. Presidente, outra coisa também, o repasse da prefeitura para o pronto atendimento, também cresceu consideravelmente. O repasse cresceu demais. Hoje, a Santa Casa, ela recebe quase 3 milhões por ano, de repasse da prefeitura. E isso aí, se você vir com a linha, desde que o atual prefeito assumiu a prefeitura, os repasses eram muito inferiores, perto dos repasses atuais. Então, cresceu a demanda, mas cresceu o repasse, cresceu o multi-PSF, que também, reflete o pronto atendimento municipal. Sérgio Presidente, Sr. Presidente, vou justificar o meu rol a favor dos Projetos 1 do Anjo. Aqui faz a justificativa. O processo de monitoramento e avaliação pela equipe T, responsável, do Fórum Municipal de Educação, representado pelo Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, na terceira Assembleia Municipal de Educação do Carmoço, realizada no dia 6 de abril. Pois é, a gente fala, o governo federal, o governo estadual, cumpriu essas metas da indicação? Não. O governo estadual, em 2015, tinha feito em 2015, em 2018. Isso pra gente ver. Agora, por que que vai onerar essa responsabilidade desse projeto? Esse projeto que a gente está colocando aqui. Ele foi passado pela equipe TEC, ele foi passado pelo Conselho Municipal de Educação, e está em ato, está justificado em ato, na nota TEC. Então, assim, eu acho que esse processo desse projeto, votei de consciência, pesquisei, tudo isso que a secretária teve aqui, conversando com a gente. Então, se não, não fiz um voto. Era coisa assim, simplesmente eu vou votar. Não, votei, mas, eu estava tentando, votei a favor. Depois, gostaria de falar sobre a rua São Francisco, que é a Casa do Estão ali, que está afundando muito ali. A gente precisa rever isso lá, o secretário. Estou fazendo, eu fiz a gente pedindo a secretária para fazer o requerimento aqui nessa casa, para a gente poder ver se, se já tiver um bom tempo construir um posto de saúde, lá no Barro Boa Vista, a Rua José, Frank da Silva, para isso, para ver se a pessoa que a gente ficou com a Rascolta, que, né, eu também, que eu amei esse pedacinho, que falta ali, que é poeira, que é o próximo posto de saúde, né? Já que dizem esse requerimento. E falando da Santa Casa, também um pouquinho, que não posso deixar de passar, prêmios operatórios ali, pela secretária enfermeira, que é de grande valia, a gente sabe que, o caso de imunidade não é fácil. É o que eu sei ocupar, não só o imunidade, mas o pessoal que fizer esse tratamento do câncer, que ainda é mais dolorido, ainda que a gente vê as pessoas que está vindo, bem abatidas, né, com o suporte. Sexta-feira, eu estive na Santa Casa, até eu vou levar para a família, cheguei essa reivindicação, estou comentando com vocês. Era sete horas da manhã, estava com o colico renal. A troca de plantão, eu fiz ser atendido uma hora e meia depois, com o colico renal. Eu achei que eu cheguei com a menor dor, abdominal, poderia ter sido, me passaram com a frente, feito com o cifalcão mesmo, até me aliviar bastante. Os médicos, enfermeiros, são óbvios. Gente, não tem o que queixar do hospital funcionário. Uma coisa que eu acho que a questão de funcionário aqui é a prestação de conta. Isso que eu vou questionar até eu ver. Ou essa queda de braço, prefeitura de Santa Casa, se o assunto da casa presta a conta, você tem direitinho para prestar a casa que o prefeito, o ministério público, gente, aí vai ter como ajudar. Como nós vamos ajudar se não tem a prestação de conta? Isso é fato, gente. Isso é coisa certa. Pois não tem algum caso que o homem que estava internado lá junto do meu lado, precisava fazer um raio-x. A menina que ia pegar a suíça só poderia ir depois de usar para o outro menino estar de férias. Pode perceber, isso era sete horas nós estamos chamando um ano. Eu fui atendido, oito e meio, o primeiro do menino. E o menino, era só dois horas que ele fazia com você dinheiro do raio-x. Quer dizer, esse prazo, gente, é grande. Eu falo que o senhor já sentiu a pele, minha filha uma vez caiu e ficou sem visão. A menina que estava jogando o bloco cirúrgico, o que que fazia? O raio-x estava jogando o bloco cirúrgico. E eu fiz, isso aí eu pedi para o Fabrício. Ele falou com ele, faz escrito, coloca na caixinha lá. eu fui lá, falei, não é escrito, na hora. Eu não tive a oportunidade de ir lá hoje, porque eu estava, não deu para o Fabrício. Fala sobre isso. Essa toma de plantão. Dependendo do caso, tem que ser avaliado o que é que o caso, qual você ainda está sentindo. Ou meia hora, dez minutos, salvo vivo. Os profissionais nós são essenciais. Não questionam ninguém. Da faxineira, da cozinheira, até o doutor. Eu só acho o seguinte, vai meditar a noite, sobre esse, prestações de conta que não tem. Porque, assim, eu aprirei essa casa. Nós falamos, o prefeito, cobrado o prefeito, como pediátrico de Santa Casa, ele tem que comprovar. como é que vai justificar um pediátrico da Santa Casa? Se ele vai passar dos 135 no começo. E isso que faz. Não prometeu. Só colocar no núcleo. Você não prometeu? Mas, Antônio Alves, você está questionando assim, será que você é bom começar com a Santa Casa? Ô, vereado, vereado, o senhor está perguntando, como que o juiz chegou a um, a, 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 Como é que chegou a esse valor de R$ 200.000? Como é que chegou a esse valor de R$ 200.000? Como? Te faço um tempo. Se o presidente... Se o presidente... Se o presidente tem esse problema... Não, questão de ordem. Quando o vereador está falando, a gente tem que aguardar. Ele tem que dar um discurso desse, seu presidente. E o regimento interno fala que o vereador, em qualquer momento, em questão de ordem, pode interferir na reunião. Então é isso que eu estou falando com vossa excelência. Oi, Norte. Eu queria me chamar a atenção dele. Tá, obrigado. Obrigado. Tem uma requer judicial. A gente sabe que é judicial. Ela é agente, uma prestação. Se não tem nada a esconder, tudo certo, tudo bonitinho, por que não a prestação não? A gente fala aqui, caminhão pico. Qual o governo passado tem um caminhão pico? Aqui tem um. O problema é assim, nós precisamos conscientizar. A gente tem que olhar para frente. A gente tem que buscar para frente. A gente olhar para frente. Se o professor, a gente vir um caminhão pico para começar a amanhar a estrada, para controlar, pronto. Isso aí é a visão nossa da gente. Se o hospital precisa de ajuda, precisa. E é excelente o profissional, é excelente. Nós não podemos beber a Santa Casa. Eu não gosto, não podemos pensar em pegar e fechar uma Santa Casa. Que é o nosso primeiro chocô. O nosso ali. Com excelente o médico que tem, é só excelente. Mas, assim, é só prestar conta. O pessoal que tem que fazer essa avaliação no procedimento lá, mandava para o público. Hoje não pode não. A Santa Casa está atendendo todos que estão aí. Não manda mais para o público. E tem uma médica lá no público para atender. Até as famílias de novo. Quem tiver na casa assim, não tivesse que ir lá. Porque, sem passar pela triagem. Esse é o nosso sentimento. Não socorro, Renata. Quero ver esse fim. Quero consciente. Nessa casa. Se fizer um projeto para atender a Santa Casa. Toda hora vão contar isso. Vão contar isso. Tem prestação de conta? Estou a favor. Não tem? Estou conto. Só isso. Senhor presidente, só um minuto. Pode. Uma opinião particular minha que é o seguinte. Acho que, em vez de ficar discutindo, conversando, devia entrar em acordo. Porque, infelizmente, gente. Um plantonista morreu no hospital. Não é nada. Né? Vai chegar conto. De morrer uma pessoa lá no mundo. Esperando. Por quê? A responsabilidade é muita para o médico. Então, acho que não tem mais médico. A população cresceu. Cresceu os PSF aí. Que já ajudou demais. Ajudando muito. Os postos de saúde lá no Núcleo. Tudo tem médico no Bom Jardim, no Japão. Né? Cresceu muito. Que é o aumento de muito atendente. De muito médico. Aqui na Mópolis, enfermeira e tudo. Mas, infelizmente, o povo gosta muito de procuração na casa. Né? Então, tem que ter médico. Infelizmente, no mínimo. No mínimo, tem que ter mais de médico plantonista lá no hospital. Né? Então, médico plantonista, gente. O que custa o médico PSF hoje? Dez mil, doze mil reais, eu acho. Doze mil reais o médico ganha no PSF. É mais doze mil para a Prefeitura. Vamos conversar com a Federal. Vamos entrar no acordo. Vamos conversar. Em vez de brigar, vamos conversar. Quem sabe que chegue um consenso que coloca mais um plantonista lá no hospital. Aí fica bom para todo mundo, gente. Então, tá. Obrigado, senhor presidente. Eu vou convocar a Secretaria de Saúde aqui e apoiar o deputado para o deputado público. Viu? Mas eu preciso de todos os problemas. Que é... Eu tenho uma reclamação. A Secretaria de Saúde não vai deputado. Então, o deputado da Secretaria de Saúde é que eu vou deputado do meu comprimento. E... Eu vou convocar alguém em relação para a votação da mesa pública. Aprovado, Zalim? Aprovado. Munir? Aprovado. João Amado? Aprovado. O seu? Aprovado. João? Aprovado. Tem o meu? Betinho? Tá bom. Eu vou convocar o problema. Eu vou... Eu vou... Eu vou... O doutor Luque, ele encaminha o documento, acho que para fazer a mesa pública. Nada mais... A vence a tratar, tem que ser a sessão boa, com a data pronto para a próxima reunião, com o urinário, dia 5 de agosto, às 18h. DE TERMISSAL. É... Aprovado. De...